Só buzão, fustado na dinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, descendo, no chão, ela vai Vai, jogando pra cima, rebola no clima Espina, menina, despenca e Cai é o WMJK, no aquecimento tá cortando É de novo diferente da minha ex, essa daí não aceita fogo Então explica aí, amiga, por quê? Eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu sumi na levada, vou representar com a rada Deitida colocada, tem fibra da botada Tem fibra em botar Que eu já não tô bom, vou ser rabundão Joga tudo, então chama aquela amiga que representa Se concentrar e senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, senta, senta Não quer saber de nada no baile da quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Um novinho, um novinho, um novinho, um novinho só tem nome Um novinho, um novinho, um novinho só tem nome Vai colocando um gostosinho, qualquer cara que é feita Ela passou, sarrou, gostou, sorriu, que puto que puta safada Quer sentar no meu fuzinho, que puto que puta safada Quer sentar no meu fuzinho, que puto que puta safada Lança do boldo, faz subir fumaça, vou sarrar na peça igual aqui camufada Vou descer na peça ao som da rajada, vou jogar pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de trara Joga pra tropa dos cara de trara Pode começar a descer Para a beleza, é o vibe do Kevin Reaplex Não tava um zão que te faz mexer, seja Lulina no PPG E a rede de Rita da RCE Eu sou mais uma né putão Não tava um zão que te faz mexer, seja Lulina no PPG Pode começar a descer Pode começar a descer Os mais bravos do Jotin Tento da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories postando minha locada Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tento da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribola Toma, toma! Oi, toma, toma! Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, viribola Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem no toma, toma! Vai no toma, toma! Vem no toma! É que ela tá impressionada com o volume do pentão Bota de ladrão, bota de ladrão Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Fale som aqui, bomba, 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 bomba aqui Fale som aqui, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carinhando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente O mano tá tipo bomba e as minas vão pro granada Taca, 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 taca